Quando você opta por fazer essa muda, põe na balança, veja que se você não tem know-how ainda, se nunca produziu muda, eu nunca vou te aconselhar a você fazer muitas mudas de uma vez só, porque são vários fatores que a gente depende para produzir uma muda, então o risco é muito maior, então ainda é melhor você optar por comprar essa muda pronta, que você vai ter muito mais segurança, você vai estar comprando de alguém que já tem o know-how na produção, mudas, então leve muito bem isso em consideração. E quem está pensando em fazer projetos maiores, vale lembrar que quanto mais cedo você tiver a oportunidade de reservar essas mudas, você vai ter uma condição melhor para pagar essas mudas, você vai ter a garantia de entrega dessa muda, então tem que levar isso em consideração também, para você lá na frente não ter esse problema de produção. de produção.